Olá, bem-vindo a mais um De Olho no Gráfico, eu sou Fausto Botelho e com mais um vídeo exclusivo aqui para o canal do Seu Dinheiro. Hoje nós vamos dar uma atualizada nas análises que vimos fazendo de S&P, Bovespa, Nasdaq, Dow Jones, Dólar, Ouro, Petróleo e o Bitcoin, logicamente. Então vem comigo, vamos começar com o S&P que está aqui. No dia seguinte em que o Fed anuncia a baixa da taxa de juros, um fator iminentemente altista, os preços têm um candle negativo, próximos do nível histórico mais alto. O problema que está acontecendo com o mercado, na minha opinião, é o fato de que os bancos centrais hoje estão tendo que lidar com um problema que é quase 100% maior do que o problema que eles tiveram na véspera do subprime. Veja só, os mercados estão, o S&P, ele está 92% acima do topo anterior do subprime. Olha só que coisa impressionante, eu estava me dando conta disso esses dias e quero mostrar aqui para vocês. Então, aqui está o subprime, eu vou fazer o zoom aqui e vou mostrar para vocês que nesse gráfico indexado, se a gente sai do topo aqui anterior ao S&P e vem para hoje, nós estamos falando, é, não, esse aqui já está indexado, perdão, ele já está nominal, 92% acima os preços estão do que estavam na crise do subprime em que os preços caíram 57%, tiveram esse crash aqui que caiu uns 30%, em coisa de 15 dias, mais ou menos. Se a gente tirar a inflação, como eu faço normalmente, eu indexo esse gráfico do S&P pelo CPI, aí a gente está falando em 52% aproximadamente, 53% acima do subprime. E lógico, se a gente vier aqui de baixo, nós estamos 270% do fundo do subprime até hoje, em torno de, e se for no nominal, nós estamos a 350% acima. Na minha opinião pessoal, eu entendo que o problema que os Estados Unidos teve, por ter dado crédito fácil para todo mundo, por ter permitido que todas as famílias americanas se endividassem, e pessoas que não tinham condições de se endividar, se endividassem, fez com que os bancos entrassem numa bola de neve que acabou fazendo com que todos eles, ou a grande maioria deles, ficasse insolvente. De lá para cá, minha gente, o que é que aconteceu? Rodou-se a maquininha e jogou-se dinheiro no mercado, dinheiro falso. Eu acho que a conta da padaria não tem erro, um dia a conta vem e tem que pagar. E eu tenho, eu acho, fortes elementos técnicos para me mostrar que essa tendência de alta já reverteu. E quando uma tendência de alta reverte, inicia-se uma tendência de baixa. Quando entrar uma tendência de baixa, vai se perceber, no meu entender, que os ativos estão muito caros. E quando os ativos estão muito caros, as pessoas começam a vender e acontece que todas elas resolvem vender mais ou menos na mesma hora. E aí percebem que não conseguem vender naquele nível lá de cima. E aí eles começam a fazer vendas agressivas, no caso dos mercados de ações. Os detentores de cotas de fundos de ações resolvem sacar suas cotas, faz com que os gerentes desses fundos de ações tenham que vender ações para poder pagar cash para os seus clientes que estão sacando as suas cotas. Isso vira uma bola de neve e a gente sabe como termina. Só que dessa vez, como eu mostrei aqui, eu acho que o mercado está tomando proporções muito maiores do que aquelas que ele tinha no subprime. Então eu acho que, eu reforço o que eu tenho dito aqui, que realmente estar em mercados de risco nessa situação, depois do mercado ter subido 10 anos, é muito arriscado. E acho que é muito mais, eu acho, prudente, para não falar outra coisa, você estar fora. Porque o mercado tem duas, três posições, você pode estar comprado, pode estar vendido e pode estar fora. Então essa é uma hora para estar fora dos mercados de risco, na minha opinião. Mas vamos ver o que aconteceu no Bovespa, dólar, petróleo, ouro e depois bitcoin. Que, bitcoin, que está, eu acho, a um trize de ter uma alta explosiva. Vamos lá ver? Muito bem, então de volta aqui ao S&P, só para fechar. Ah, eu acho que esse processo aqui, sim, está revertido e o mercado deve começar a cair, a partir de hoje até. Porque ele já deixou uma formação de reversão, foi tentar romper essa formação, não conseguiu, deixou. E acho que, bom, esse candle é um candle negativo, chama-se Shooting Star, acontecendo num nível importante desse, ele deve projetar baixa. Muito bem, o Nasdaq aqui está mostrando algo parecido, ele está lá próximo do topo e no topo, muito próximo do topo, ele fez esse Shooting Star e esse aqui. E agora está fazendo um outro candle, ontem fez um outro candle negativo. Então, além do que, a gente olha isso e eu diria que isso tem cara de uma deriva, que indica perda de força desse movimento. Então, devemos ter uma queda a partir de agora, o mercado não deve, está indicando que não vai romper o topo. E aí, vamos ver se essa queda vai parar aqui ou se vai apenas pegar força para, então, no final, romper isso aqui. Eu acho muito pouco provável, mas vamos ter que esperar. Vamos dar uma espiadinha no Dow Jones também. Esse Dow Jones também é indexado pelo CPI. Vejam, que coisa impressionante, né? Você tem esse grande canal de alta, esse é o Dow Jones que eu vejo, não que o público em geral vê. E eu vejo esse Dow Jones porque eu estava aqui no Brasil, montei a Enfoque em 1983, no auge da inflação brasileira. Nós tínhamos inflação de 40% ao mês, 20% ao mês era moleza. O mercado precisava subir 20% para estar estável. Então, desde o início, eu indexo os meus gráficos, eu tenho a cultura de inflação. O resto do mundo, não necessariamente, o americano com certeza não tem. Então, ele não vê esse gráfico. Esse gráfico são só especialistas que vêm. Os grandes gestores, com certeza, vêm esse gráfico aqui. Isso é que eu tenho bastante convicção disso. Então, olhando esse gráfico, a gente vê que ele está num grande canal de alta e está lá, saindo pelas bordas desse canal. Reforça a nossa análise de que o mercado está muito sobrevalorizado e que uma correção é iminente. Agora, vamos ver o dólar rapidinho aqui, que também reforçou a nossa análise de que ele estava fazendo um pullback para essa reta aqui, porque deixou mais um ponto nessa reta. Ontem teve uma alta bastante significativa. Eu acho que ele está caminhando para testar seu último fundo a 4,22 e a projeção que eu tenho para o dólar é 4,50 e quase 4,60, que é a projeção desse triângulo simétrico aqui. Muito bem. Agora, vamos olhar o ouro e o petróleo. Começando aqui pelo petróleo, que já está na tela. Depois da crise com a Arábia Saudita, os preços reverteram. Eu acho que eles vão cair. Eu acho que o petróleo cai, porque S&P caindo, não tem como o petróleo subir. E olhando o gráfico de longo prazo, eu acho que ele deve entrar para dentro dessa faixa aqui de novo. Eu tenho uma convicção de, que é mais análise fundamental, mas que eu queria comentar com vocês, que é, puxa, eu acho que o processo elétrico vai chegar com uma velocidade muito maior daquela que nós esperamos. Aliás, todos os processos de tecnologia, eles virão com uma velocidade muito maior do que aquela que nós podemos imaginar, assim como nós não imaginávamos 10 anos atrás, que dentro desse carinha, dessa finura, ia caber tanta coisa, não é mesmo? Não dava para imaginar. Então, o que nós não imaginamos para daqui a 10 anos? Opa, mas 10 anos era 10 anos atrás. Agora, a tecnologia é uma parábola, não é? Então, eu acho que nós não imaginamos o que nós vamos ver o ano que vem. Ou daqui a dois anos, então, não dá nem para a gente, não entra na nossa cabeça, porque a tecnologia está com essa parábola e as coisas vão acontecer muito mais rápido do que nós estamos entendendo. O petróleo polui, o mundo está realmente preocupado com poluição e o carro elétrico é simplesmente, eu tive a oportunidade de andar num carro elétrico híbrido esses dias, até num Uber, e fiquei maravilhado, é uma beleza, não faz barulho, é muito, muito legal. Você se sente num processo de uma tecnologia muito mais avançada, né? Então, eu acho que isso é bastante prejudicial para o petróleo. Lógico que o mundo ainda se move a petróleo, mas as baterias elétricas estão aí, estão vindo, e estão vindo com uma velocidade absurda, né? Mas, enfim, vamos lá ver. Isso foi só um pequeno interregno dentro dos nossos vídeos de análise técnica, gráfica, em que eu expressei aí algo que eu tenho bastante forte e que eu queria passar para vocês. Muito bem. Então, essa é a minha convicção, eu acho que o petróleo cai, apesar desse processo, nós estávamos num processo de baixa e acho que vamos continuar, e o petróleo vem para dentro dessa faixa aqui que ele viveu durante 20 anos. Note que ele só saiu dessa faixa em 2004, sabe por quê? Por conta da farra do crédito nos Estados Unidos. Ficou tudo barato, gastou-se mais, produziu-se mais, consumiu-se mais petróleo. O petróleo, então, sai da faixa que ele habitou durante 20 anos e vai, que era entre 12 e 38 dólares, e vai para inimaginável 145 dólares. Depois vem o subprime e vejam o que aconteceu no subprime, né? Ele teve um crash, o petróleo, sim, teve um crash, né? Em, vejam só, apenas alguns meses, vamos até botar 1, 2, 3, 4, em 5 meses o petróleo caiu quase 80%. Agora vou ter que fazer direitinho isso aqui. Em 5 meses o petróleo caiu 77%. Isso é um crash. Eu entendo que se acontecer com o S&P o que eu estou achando que vai acontecer, vai acontecer exatamente a mesma coisa com o petróleo. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o ouro, que nós vamos ver agora a seguir. O ouro inicialmente deu uma pequena queda, mas depois ele subiu e muito, né? Está aqui o ouro. Depois do subprime que está aqui, no subprime ele teve uma pequena queda, exatamente aqui em outubro, sentiu um pouco, mas depois foi só subir, né? Porque enquanto os Estados Unidos em 2009, 2010, 2011, estavam injetando aquele dinheiro falso no mercado, o ouro estava subindo, ou será que, já falei aqui no canal algumas vezes, será que era o ouro que estava subindo em dólar? Não, o ouro estava outperforming o dólar. O ouro estava tendo uma performance melhor do que o dólar. Por quê? Porque os caras estão imprimindo o dólar para caramba, ninguém fica jogando o ouro na terra. O que tem de ouro, tem. O ouro é finito. O dólar é infinito. Imprime-se ao bel prazer do Banco Central Americano. Bitcoin também é absolutamente finita. Tem a emissão controlada por um algoritmo e é finito. E por isso está subindo e vai subir muito. Mas vamos lá. Então é isso para o ouro. Não, não é isso para o ouro, porque agora nós temos que ver o que está acontecendo aqui com o ouro. Bom, o ouro fez essa grande acumulação, que eu acho que tem características de um fundo. E esse fundo, acontecendo, ele projeta essa amplitude para cima. E isso é em torno de 1.800 dólares. É para lá que eu acho que nós estamos indo. Os preços caíram, mas estão respeitando essa reta de suporte. E, de repente, eles podem até fazer uma acumulação. É, até parece que vão fazer, porque isso aqui está com cara de uma bandeira de baixa. Mas, por outro lado, eles estão testando esse nível de suporte aqui e não romperam, né? Isso aqui para também voltar a subir. Para cair, ele tem que romper o 1.480. Aí ele deve, provavelmente, cair para 1.440, pelo menos aqui, ou talvez 1.420. E ele pode fazer uma correção mais acentuada. Até porque, se a gente vê esse início de alta, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, ondas 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, de repente, ele pode fazer um processo mais elaborado aqui, de uma A, B, C, e daí voltar a subir. Ou não. Se o S&P começa a cair, eu acho que o... É, pode ser que ele caia junto com o S&P, né? Inicialmente, para depois subir assim, repetindo o que aconteceu em 2008. Muito bem, vamos dar uma espiada no Bitcoin, que está cada vez mais definindo essa acumulação como um triângulo simétrico. E um triângulo simétrico que deve dar continuidade ao movimento que o precedeu. Quando a gente olha isso daqui no gráfico diário, que é esse aqui, a gente vê também claramente o triângulo simétrico, que deve projetar... Bom, o primeiro projeta a amplitude do triângulo, que seria inicialmente aqui para... Eu diria que nós vamos aqui para... Provavelmente 15, 16 mil dólares. É, 15 mil dólares talvez. Mas depois ele projeta toda essa amplitude aqui, dessa alta anterior, para cima a partir do fundo aqui, que vai chegar nos... Que chegaria nos 32 mil dólares. Ou seja, eu estou dizendo que eu acho que o Bitcoin está aí com potencial de 210% de alta. E se a gente olha aqui no curto prazo, isso está para acontecer. Até porque nós estamos chegando próximos dessa... Dessa reta de resistência. Acho que rompida essa reta, ele vai embora. Se a gente for aqui no gráfico de uma hora, a gente vê que... Ontem, ele teve o que a turma do mercado chama de pump e dump. Aliás, dump e pump. Dump é quando eles... É, eles é gozado, né? Não existe eles, na verdade, né? Mas, vamos dizer, o mercado, né? Entrou muita venda, então os preços caem rapidamente, mas em seguida entra muita compra. Então, quando entra muita venda, chama-se de dump. E quando entra muita compra, chama-se de pump. Porque então pump. Pump é você jogar para dentro de uma câmera. Pelo menos está pumping air, né? Então, eu acho que essa capitulação e depois uma recuperação mostra que o comprado está muito forte. E o comprado deve vencer essa batalha aqui. Além disso, depois dessa alta, nós estamos tendo uma acumulação que tem toda a característica de bandeira de alta. Então, eu acho que nós estamos aí para ver a qualquer instante Bitcoin sair explodindo para cima. Então, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido. Se você ainda não é assinante do canal, assine o canal e clique no sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Hoje é trazer um dia, porque ontem estava em trânsito. Mas é isso aí. Te vejo na próxima. Tchau!